Levítico, capítulo 26 Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a avindima, e a avindima se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão um centro deles, e cem de vós perseguirão a dez mil, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar erétros. Mas se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos sete vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e em vão se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiser desouvir, travozei pragas sete vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfiliarão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão a desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, e também andarei contrariamente para convosco. E eu, eu mesmo, vos ferirei sete vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo, quando eu vos quebrar o sustento do pão. Então dez mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vosão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei sete vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne dos vossos filhos, e comerei a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis resistir diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos os consumirá, E aqueles que entre vós ficarem, se consumirão pela sua iniquidade, nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andarei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos, e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, pela mão de Moisés.